Aconteceu a segunda Copa Verão de Futsal na cidade de Chupinguaia e a Escolinha Rolim esteve presente lá e trouxe um bom desempenho de lá. Como é que foi aí o desempenho da Escolinha Rolim lá na Copa Verão de Futsal, Zanetti? Foi muito bom, é o segundo ano que a gente participa, né? Nós levamos aí três categorias, conseguimos colocar os meninos para jogar, é uma modalidade diferente do que a gente treina. Dessa vez a gente não treinou nenhuma vez para estar participando e aí escolhemos aí os meninos que tinham mais algum perfil para jogar futsal e levamos, né? E graças a Deus conseguimos aí sair de lá campeão na categoria sub-12 e campeão na categoria sub-14, né? O ano passado nós já tínhamos sido campeão nessas duas categorias também e envolveu o Cone Sul do estado todo, né? Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Colorado, né? Que é muito forte no futsal. De Paraná foi também, nós fomos representando o nosso município e tivemos êxito, né? Conseguimos aí receber vários elogios da organização, né? Da própria prefeitura, que é a nossa escola muito bem organizada, a gente é referência para eles. A gente fica muito contente, né? Devido a gente trabalha no alto rendimento, mas a gente também se preocupa bastante na formação do cidadão, né? Na formação do atleta. Como a nossa escola é uma escola muito competitiva, que ganha sempre, nós sempre estamos passando para os garotos isso aí, que é muito importante competir, é muito importante ganhar, mas, lógico, o objetivo da gente é estar socializando os meninos, colocando para competir, interagindo. Isso é importante na formação de uma criança, para que no futuro ele possa estar sendo formado como um verdadeiro cidadão. Quantos atletas foram para essa Copa Verão de Futsal? Nós levamos 52 atletas, né? Participamos, levamos time A e time B, dividimos as categorias, porque, assim, como é futsal, é menos atleta, colocamos todo mundo para jogar e, graças a Deus, ficamos muito satisfeitos com o resultado. E agora nós vamos preparar a galerinha, a gente deu aí dois, três dias de folga para eles darem uma recuperada, fazer a preparação muito forte, porque nós temos em vista o campeonato estadual, que é a categoria sub-13 e sub-15. E também em junho, agora, a gente viaja para o Mato Grosso, para quatro marcos, onde nós vamos estar representando o estado numa Copa muito grande que tem lá, que é a Copa Quatro Marcos de Futebol. e nós vamos estar levando três categorias. Então, agora, a gente vai dar ênfase nessas categorias para treinar. E também vem as nossas avaliações, né? Em julho, nas férias escolas, nós vamos estar levando os garotos no Figueirense, e também no Flamengo, e também no Mirassol. Oportunizando, tentando encaixar, né? Esse ano, graças a Deus, está sendo um ano para a gente maravilhoso. Nós temos quatro meses de trabalho durante esse ano, que a gente começou no mês dois, nós estamos aí no mês cinco, né? Contando o mês dois, vamos para quatro meses, e já conseguimos cinco títulos, sete títulos, né? Dois títulos na Copa Furacão, três em Espigão do Oeste, e ontem, né? A gente conseguiu ser campeão em Chupinguaia com esses dois de futsal. Para a gente, que é treinador, para a nossa escola, é muito gratificante. O que a gente coloca em prática, os meninos estão colocando em prática aquilo que a gente tem passado, né? Então, é muito importante isso aí para a gente. Estamos muito contentes. A gente vai ter uma parceria com a nossa escolinha, vamos estar abrindo uma nova escola de futsal no município. Então, já estou aí aproveitando. Fui autorizado a falar, né? Então, você que queira participar da nossa escola de futebol, que vai ser gratuito, não vai ter mensalidade, e vai ser no ginásio de esportes, né? Eu acredito que dentro de uns dez dias, nós vamos estar fazendo a abertura, né? Tudo bem organizado. Então, vai ser para todo mundo de Rolim de Moura, da região também, que queira estar participando do futsal. O nosso objetivo é estar fazendo o trabalho social, em cima desse trabalho social, tirar uma equipe para estar disputando competições, né? Competições nacionais, já que vai ser uma escola da prefeitura, e a gente vai ter esse apoio do município para estar fazendo essa escola. Então, assim, graças a Deus, um ano maravilhoso, a gente vem recebendo notícias boas aí a cada dia que se passa, e essa é mais uma novidade, né? Nós vamos estar implantando junto aí no município uma escolinha de futsal. Parabéns, Anete, parabéns pelo trabalho que vem fazendo essa garotada aqui do município de Rolim de Moura. Agradeço a todos vocês aí da imprensa também, o Max, que está sempre cobrindo a gente, o Estúdio Max, você, que é um parceiro aí do esporte, parceiro da nossa escola, todos os pais da escolinha que depositam uma total confiança na gente para estar deixando os filhos saírem com a gente, sabe que é difícil, né? A gente procura cuidar da melhor maneira possível, e graças a Deus aí nós vamos completar oito anos já de existência, e oito anos de glória, né? Graças a Deus, Deus vem preparando para a gente aí coisas boas a cada ano que se passa. Graças a Deus.